Nomes como Dynamo, LG, Mica Mendes, Gracieva, Legêmea fizeram parte do Gamboa deste ano. Pois é, Caty, mas a maior surpresa foi o maestro Stromae, que deixou a todos sem palavras. Are you ready? Are you ready? Meu nome é Stromae Meu nome é Paul Van Aver Eu sou um compositor, um songwriter e tenho meu próprio label Formidável Sim, inova! Demora, emora! 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 Você, mas você vai te fazer esforçar, você vai me reforçar Todo mundo vai te fazer esforço O que você faz éforço O que você vai te fazer éforço